Um objeto considerado essencial por muita gente, seja por colocar as pessoas em contato digital com o mundo, seja por concentrar uma grande quantidade de informações pessoais e funcionalidades que facilitam a vida no dia a dia. Um aparelho portátil que quase todo mundo usa em qualquer lugar que esteja, um dispositivo que é alvo de uma onda de furtos e roubos no Brasil. E eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. De em que você, se não tiver numa praia isolada, num sítio ou nas montanhas, pode ficar um tanto ressabiado se precisar sacar o seu celular num local público. Ou vai dizer que você ainda não ouviu ou disse a frase, cuidado com o celular, hein? A preocupação com esse aparelho, que em algumas versões custa vários salários mínimos, não é infundada. Dados apontam para um grande número de furtos e roubos de celulares nos anos recentes. Em 2022, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou uma média de dois furtos ou roubos de celular por minuto. Isso dá quase um milhão de ocorrências no ano. O dado representa um aumento de 16% em relação ao número de 2021. As informações de furtos e roubos de celulares de 2023 ainda não estão consolidadas nesse início de 2024. O que a gente tem é muita imagem circulando e muita gente preocupada com esse crime. Ou seja, a situação não parece ter melhorado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também apontou que o estado de São Paulo foi o líder em ocorrências, totalizando cerca de 300 mil celulares subtraídos. Afinal, é o estado mais populoso, o normal. Só que São Paulo também representou a maior alta proporcional desse tipo de ocorrência, registrando um crescimento de cerca de 70% na quantidade de furtos e roubos desses dispositivos. E aqui vale lembrar a diferença entre esses dois crimes, furto e roubo. O furto é quando um objeto é subtraído sem o uso da violência. Em relação aos celulares, costuma ocorrer, por exemplo, em grandes eventos com alta concentração de gente, em aeroportos, em rodoviárias, ou mesmo em calçadas de ruas e avenidas. Já o roubo é quando o objeto é subtraído com ameaça, quando se usa a violência. Tem uma questão muito importante quando a gente pensa o que significa o celular para as pessoas. Esse aparelho congrega contatos, redes sociais, aplicativos de transporte, alimentação, saúde, etc. Guarda também um monte de informação sensível, como dados de contas bancárias. Funciona até como carteira de identidade ou carteira de habilitação. Ou seja, muita gente tem quase a vida toda lá. Por isso, não é de se espantar quando uma pesquisa do Instituto Datafolha constatou que 85% dos entrevistados tinham mais medo de furto ou roubo de celular do que de furto ou roubo de carteira. O levantamento foi feito entre o fim de setembro e o começo de outubro de 2023, de forma online e com abrangência nacional. Foram entrevistadas cerca de 1.500 pessoas. Nessa pesquisa, as pessoas também falaram sobre os seus temores em relação a golpes financeiros que podem sofrer ao terem um celular subtraído. A maioria dos entrevistados contou que teme ter o dinheiro retirado das suas contas bancárias via Pix e ter os dados vazados na internet. Hoje você, quando tem o celular roubado ou furtado, esse é o primeiro crime, o primeiro susto que você toma. Depois você tem, a partir desse crime, derivado dele, uma série de possibilidades de crimes financeiros, né? Porque os criminosos invadem seus aplicativos, invadem conta bancária, sites de compras. Você ouviu aí o Ricardo Capelli, que é secretário-executivo do Ministério da Justiça, numa entrevista ao canal do YouTube TV Fórum, no fim de dezembro. A fala dele exemplifica bastante o porquê dos entrevistados do Datafolha temerem tanto furto ou roubo de celular. E bom, ainda que o furto e roubo de celular seja um problema que acompanha a própria existência desses aparelhos, é inegável que o ano de 2023 parece prodígio em relatos de gangues e assaltantes especializados nesse tipo de crime. Tem desde relatos da Gangue da Pedrada, em São Paulo, como é chamado o grupo de criminosos que atira pedras em carros que estão no trânsito para depois atacar motoristas a fim de roubar os seus celulares, até relatos da Gangue da Bicicleta, que já atua faz uns anos e é o grupo de assaltantes que puxa o celular das pessoas no meio da rua, enquanto passa em poucos segundos correndo numa bike. A administradora de empresas, Katia Viana de Lima, foi uma das vítimas desse crime conforme ela contou em entrevista ao Fantástico, programa dominical da TV Globo, que fez uma reportagem sobre o tema em março de 2023. Perdi foto, perdi algumas provas que tinha, que estava com problema na justiça. Eles entraram na minha conta, chegaram a tirar um valor de 5 mil e alguma coisa. Demorou mais ou menos uns 30 dias até resolver tudo. Furto e roubo de celular são problemas de segurança pública. Assim sendo, é natural que esses problemas mobilizem os políticos. O governo federal lançou em 19 de dezembro de 2023 o programa Celular Seguro, que é um aplicativo que está disponível para aparelhos Android e iOS, além de computadores. Ele permite que o usuário registre uma ocorrência de furto ou roubo de aparelho, facilitando o processo de bloqueio do dispositivo. Com poucos cliques, o usuário pode bloquear o chip do celular e o acesso a aplicativos que trazem informações sensíveis. Esse bloqueio se dá por uma conta feita gratuitamente via cadastro na plataforma. Tem que entrar no site celulasseguro.mj.gov.br e inserir informações como e-mail, telefone, CPF, endereço e uma foto. O aplicativo dispara num único alerta avisos para operadoras e bancos. Assim, o bloqueio é feito de um jeito mais rápido. Até segunda-feira passada, o programa já contava com um milhão de cadastros e já tinha disparado mais de 7 mil alertas, segundo dados do Ministério da Justiça. Até o dia 9 de fevereiro, mas esse é o prazo limite, que é a sexta-feira do carnaval, mas nós acreditamos que será antes. As operadoras de telefonia passarão também a bloquear as linhas. Isso é muito importante, por quê? Porque boa parte do processo de recuperação de senhas de aplicativos se dá através do SMS. Então isso também será bloqueado. Você ouviu aí de novo o Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, agora em entrevista ao canal do YouTube Povo News. Ele fala aí dos próximos passos do programa. Alguns especialistas em segurança digital afirmam que o aplicativo poderia ir além do que está sendo ofertado. Poderia, por exemplo, ser capaz de bricar os celulares roubados. No jargão tecnológico, bricar vem de brique, que é como se diz tijolo em inglês. Na prática, significa inutilizar completamente o aparelho, fazendo dele um pedaço de plástico e metal sem nenhuma aplicação. O problema é que, para isso, seria necessário que fabricantes de celulares também participassem da iniciativa do governo federal, já que a partir do sistema desses fabricantes seria possível inutilizar esses dispositivos. Por enquanto, ainda não há expectativa de que isso se concretize. Além do programa federal, que já está funcionando, tem também aqueles tradicionais projetos no Congresso que visam aumentar a pena de um crime que costuma mobilizar a opinião pública. Tem um, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O político do PL do Rio de Janeiro quer aumentar a punição para quem furtar ou roubar celular. O furto hoje dá até quatro anos de detenção e a proposta do Flávio é aumentar para oito. O roubo dá até dez anos de detenção e o Flávio quer aumentar para doze. É uma iniciativa que é questionada por especialistas em segurança pública porque ela tende a abarrotar ainda mais a já saturada população carcerária brasileira, que abriga mais de 830 mil pessoas de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O fato é que o tema de furto e roubo de celular, assim como outros que estão ali dentro do guarda-chuva da segurança pública, movem bases políticas e mobilizam eleitores. Mobilizam debates que podem ir para o lado da remediação e prevenção do problema ou da ampliação da punição, como forma de dissuasão. E são debates ainda mais acalorados porque falam justamente desse aparelhinho que até poucas décadas sequer existia, mas que hoje para alguns é tão ou mais essencial que um fogão ou uma geladeira. A Etiópia reconheceu oficialmente na segunda-feira o território da Somalilândia, uma região separatista da Somália. A atitude do país da África Oriental causou tensão na região. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema. Marcelo, qual é o interesse da Etiópia em reconhecer o território da Somalilândia? Na verdade, o reconhecimento etíope da Somalilândia é parte do processo para que a Etiópia tenha o que de fato lhe interessa, que é o acesso ao Mar Vermelho. O acordo daria aos etíopes acesso marítimo por 50 anos através do principal porto somalilandês, o porto de Bérbara, e de uma base militar no Mar Vermelho, em troca desse reconhecimento. Os detalhes do acordo não foram divulgados. A Etiópia não tem litoral desde 1993, quando a Eritreia, que era parte do seu território, declarou independência. O país ainda usou os portos eritreus até 1998, quando eles entraram em guerra novamente. Após o acordo de paz em 2000, os etíopes não conseguiram retomar esse acesso via Eritreia e desde então têm acessado o mar em um acordo com o Disbute, mas paga altas taxas portuárias. E esse acordo com a Somalilândia seria uma alternativa mais viável economicamente. Mas na quarta-feira, o governo da Somália declarou que esse acordo é sem efeito. E Marcelo, por que esse reconhecimento por parte da Etiópia está causando tensão na região? Porque a Somalilândia não é um país. É uma região semiautônoma da Somália que declarou independência em 1991, mas não é reconhecida por nenhum país. Com esse acordo, a Etiópia seria o primeiro. A Somália afirmou que vai defender a sua soberania e integridade territorial. O Egito já manifestou apoio aos somálios. A Eritreia, que também tem uma relação conflituosa com os etíopes, já reforçaram suas fronteiras. Etíopes e somálios têm uma relação tensa com conflitos territoriais mal resolvidos e a Somalilândia poderia desencadear em última instância um novo confronto entre eles. Vale destacar que o chifre da África, no nordeste do continente, onde ficam esses países, é banhado pelo Mar Vermelho, que é uma importante rota comercial marítima entre a Ásia e a Europa, mas é uma das regiões mais pobres do mundo, marcadas por guerras, desastres naturais, fome e deslocamentos em massa. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Dos temores e jeitos de lidar com a onda de furto e roubo de celulares, a tensão entre Etiópia e Somália durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Marina Fodra e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho